EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molecada. E é o seguinte, hoje saiu uma atualização aqui. Muito zica das galáxias todas juntas, beleza? Mano, sei a atualização, meu Deus do céu, que vocês não tem noção do que apareceu aqui na torre. Ou já tem, né? Mas enfim, vamos mostrar aqui para vocês rapidinho o que mudou um pouquinho aqui. Ó o que abre aqui, ó, que bonitamente. Desse farem grama, tudo bonitinho ali. Modificou aqui o visual do negócio. Vamos pegar tudo aqui. Uou! Chegou aqui uma bota lendária, cara. Do nada. Qual é? Vocês viram isso? Bota lendária aqui, do nada. Firmeza. Tudo novo. Já melhorou. Acabei de chegar aqui e já dropou um negócio lendário para mim, mas firmeza. Mudou um pouquinho aqui o visual do jogo aqui, das coisas, dos baguetes, dos bregonduff aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha que bonitinho quando abre agora. Oh, beleza. Como iniciou isso aqui? Como está agora, velho? Beleza. Então, voltando aqui ao foco da coisa. Está aí a imagenzinha para vocês aí, que saiu uma atualização hoje aqui no PlayStation 4. Pelo menos foi de 7 GB. Só que aparentemente foi um complemento aí da atualização anterior. E a quantidade aí de GB foi só um para baixar mesmo. Foi um GB só. Não foi tão demorado, não. Foi rapidão para poder baixar isso daí. E eu vou falar aqui as novidades da DLC para vocês, beleza? Quem me passou isso aqui foi o Medeiros e o Sargento Cerute, ou Cerute, ou Cherute, que é o líder do clã que eu faço parte aqui no Destiny, beleza? Vamos que vamos aqui falar sobre a atualização. O link é aqui da própria Band que o Medeiros me passou. Eu acabei usando o dele aqui, tá? Sargento, desculpa aí. Acabei usando o dele aqui que ficou mais fácil para mim visualizar. Vamos aqui. Atualização de Destiny 15 de 2015. De Destiny do Envolvedor Team. Team dos Envolvedores. 3 de maio de 2015. Vamos aqui. 1.2.0. Precarregamento da Casa dos Lobos. A expansão 2 de Destiny irá mudar a maneira como todos nós jogamos e aprimoramos nossos personagens. Antes do lançamento da Casa dos Lobos, nós estamos introduzindo o novo código que irá afetar a experiência dos jogadores. Então tá aqui um tópico que é o primeiro tópico, que é sobre armas. Conserto do problema em que a Mitoclasta Vex não estava reaparecendo como munição principal. Conserto do problema com o aprimoramento destruidor da colmeia que agora aparece na arma martelo negro novamente. Beleza? Conserto do problema em que o aprimoramento presente de fantasmas e unha branca eram interrompidos quando outros aprimoramentos causavam dano que não fosse de precisão. Dando extra de outros aprimoramentos. Exemplo, munição explosiva destruidor da colmeia. O que mais? Não causa mais interrupção da contagem. Outro tópico. 3 acertos de precisão dentro do limite de tempo irão ativar o rebastecimento planejado. Conserto do problema em que o aprimoramento destruidor da colmeia não funcionava direito em ocasiões de dano contínuo. Fuzis automáticos e fuzis de pulso e etc. O aprimoramento interruptor de oráculo agora é acionado com maior frequência. O aprimoramento destruidor da colmeia agora é acionado com maior frequência, mas causa menos dano em cada ativação. No PVP, recuperação... Acho que é o modo, né? Isso! Ele vem aleatoriamente. Eu quase não jogue esse jogo aqui, mas vamos lá. A primeira relíquia foi movida para que apareça em uma posição centralizada no mapa, com mais consistência. Conserto do problema que fazia com que os jogadores esperassem um tempo excessivo longo para reaparecer. Esses foram do PVP, os ajustes aqui de recuperação, e dos outros modos. O outro tópico aqui está falando sobre a torre, que aqui o bagulho fica louco. Beleza? Torre. Pacotes de recompensa das facções não darão mais materiais ascendentes. O porta-voz agora irá trocar materiais ascendentes e radiantes por lumen e fragmento de luz. O Shur agora irá trocar moedas estranhas por fragmento de luz. Estimas não são mais necessárias para comprar equipamentos. Estimas agora podem ser convertidas em 250 de reputação da vanguarda, do crisol ou das facções. Nota. Luz éteria não estará disponível para ascensão de equipamentos até o lançamento da casa dos lobos. Interface do usuário. Outro tópico aqui para a gente. A tela de interação com os vendedores foi atualizada para suportar a frequência de jornadas. Como vocês viram lá ficou bem bacana. A tela de interação com os vendedores agora possui animações melhores e menos problemas de apresentação. Que ficou bem legalzinho. O número de potencializadores que podem ser mostrados na tela de personagem foi aumentado. Pilhas de itens de inventário que alcançaram sua quantidade máxima agora irão mostrar o número na cor dourada. Junto com uma letra mostrando que a quantidade máxima foi atingida. Na questão do áudio adicionou uma melhor reação para os jogadores que recebem dano de armas de energia. E falando sobre o aplicativo Companion. Que foi consertado o problema em que a carta de Grimorio de Mercúrio não estava sendo concedida. Concedemos retroativamente a carta de Grimorio de Mercúrio para os jogadores que encontraram o fantasma morto no fragmento de memória de Mercúrio. Itens de vendedores tipo de dano e aprimoramentos agora serão visíveis na Band.net e com o aplicativo móvel. Na parte técnica. Tratamos de um travamento no Xbox One. Quando muitas explosões projetas serão geradas. Conserto do problema em que afetava a interface do usuário na qualidade da conexão. Os indicadores não irão mais permanecer constantemente com qualidade ruim no vermelho. Após a conexão de um jogador recuperar-se de um problema temporário. Os indicadores de qualidade agora deverão sempre refletir corretamente a quantidade de conexão de um jogador em tempo real. É que isso não acontecia mesmo, fala a verdade. Adendo, nós descobrimos que irão aparecer engramas lendários em 1.2.0, que é a atualização que eu estou falando agora, os quais os CryptoArcs não irão reconhecer. Beleza? Então guardem eles aí. Guarde todos os novos engramas roxos que adquira até o dia do lançamento 19 de maio para se beneficiar da habilidade aprimorada da decodificação deles. Então vocês entenderam, galera? Quando vocês pegarem um gama roxo agora, guardem e não usem ele nesse CryptoArc, porque está dando treta. Enfim, talvez você não está perdendo ele, mas ele não vai conseguir mostrar o item para você. Enfim, não usem ele. Guardem ele até o dia 19, beleza? Porque é terça-feira, está chegando. A seguir temos uma prévia das mudanças que terão efeito no dia 19 de maio de 2015, a partir ou próximo das 2 horas de Brasília, com ativação da Casa dos Lobos. O que eu vou falar agora é a atualização que vai sair também dia 19 e agora terça-feira vai ter outra atualização do Destiny, beleza? Que seria a atualização 1.2.0.1, beleza? Junto com o lançamento da expansão 2 Destiny, nós estamos oferecendo novos caminhos e investimentos e aprimoramentos. A seguir estão mudanças que afetarão todos os jogadores de Destiny. No PVP, no geral, os jogadores receberão um novo pacote de recompensas diário a completarem sua primeira partida de lista de jogos do Crisol diariamente em destaque. Muito bom isso aqui, que normalmente eu não ganho nada naquela bosta, mas enfim. Moedas de passagem serão disponíveis como recompensa pós partidas em todas as listas de jogos e nos pacotes de recompensas diários. Aumentamos em 100% a quantidade de marcas do Crisol concedidas em todas as listas de jogos. Aumentamos em 100% a quantidade de reputação do Crisol concedidas em todas as listas de jogos. Repetiram a mesma coisa que eu olhei duas vezes... Ah não, reputação e marcas, tá? Desculpa. 100% de reputação e reputação de marcas. Aumentamos em 100% a chance de receber armas e equipamentos raros em todas as listas de jogos. Então, é certeza que se vai dropar alguma coisa, já que aumentaram 100% aí de chance, né? Adicionamos a possibilidade de receber itens lendários como recompensa no Crisol e em todas as listas de jogos. Bacana também. Adicionamos os mapas da escuridão subterrânea a todas as listas de jogos do Crisol para todos os jogadores desfrutarem Panteão, o Caldeirão e o Impacto Celeste. Que são os mapas aí da Dark Below, né? Da escuridão subterrânea. Agora todo mundo vai poder usufruir dos mapas aqui de Crisol, mesmo não tendo a primeira DLC, beleza? Bandeira de ferro. Ajustamos a curva das vantagens de nível. Acomodar a variação de poder da Casa dos Lobos. Durante o mesmo evento da Bandeira de Ferro, os jogadores competindo com mais de um personagem na mesma conta irão receber um bônus de reputação para os personagens de rank menor. Caraca, que bacana. Para que eles possam igualar o personagem de rank maior mais rapidamente. Facilitando as coisas aqui. Seis novos contratos da Bandeira de Ferro foram adicionados ao rodízio. Removemos um potenciador errôneo na lista de jogos de controle da Bandeira de Ferro. Luz Ethereum agora estará disponível ao alcançar os rankings 3 e 5 da Bandeira de Ferro. Esses aqui foram tudo do PVP. Agora aqui no torre. Na torre. O que mudou aqui na torre? Isso só terça-feira, tá galera? Não que mudou agora não. O que mudou agora eu já falei tudo. Vai sem atenção. O Cryptoark não irá mais converter novos engramas lendários em fragmentos. Possibilidades de incluir equipamentos, armas e itens exóticos. Muito bom isso daqui. Nições diárias da história irão conceder fragmentos de luz ao invés de materiais ascendente. Ascensão. Equipamentos lendários e exóticos do primeiro ano podem ser aprimorados a maiores níveis de poder disponíveis no primeiro ano. Quer dizer, você pode pegar os equipamentos lá que você tinha lendários no primeiro ano. Mano, bem no interior. Os antigos que não dropa mais pra gente. E vai conseguir equipar eles e subir eles com os status novo. Muito bacana isso também. A gente precisa ficar todo mundo igual, né? Muito bacana. Interface de usuário. A interface de usuário acima da pequena tabela de pontos em controle foi consertada e torna a UD dos jogadores. E técnico, que é a última coisa aqui pra falar pra vocês. Adicionamos um novo sistema de recuperação de conexão. Certos problemas de conexão dos jogadores agora serão reparados. Ao invés de enviar os jogadores afetados de volta à órbita. Esse sistema será implementado inicialmente aos desafios de Osiris. E estendidos a outras atividades ao longo do tempo. Que isso significa o quê? Como eu tinha falado em outro vídeo. Que é... Eu estava jogando o Trial of Osiris e só pode entrar com três amigos com o time já feito. Você imagina se um amigo do seu cai. Você vai ficar lutando dois contra um. Então, tipo, isso não vai te jogar mais pra órbita e você não vai poder mais voltar. Isso não vai acontecer. Provavelmente vai ficar com erro de conexão. Vai ficar com uma conexão ruim lá. Dentro do jogo mesmo. Aparentemente vai acontecer isso daí. Justamente pra não estragar o seu jogo ou o jogo dos seus amigos. Você tem a possibilidade de sua conexão voltar e você estar lá dentro do jogo ainda. Beleza? Bom. O que mais? Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Deixa eu correr aqui com um personagem aqui. Porque olha isso, cara. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu vi isso aqui no começo do Destiny, cara. Bem no comecinho. Que aqui a emissária da rainha está aqui na torre, molecada. Está aqui na torre, sim. Eu não vi ainda se pode pegar os itens dela ou não. Mas pode pegar as missões, sim, cara. Pode já upar o bagulho. O céu é louco, velho. Vamos pegar aqui. Eu nem vou ler aqui o negócio. Vamos ler só o primeiro aqui, ó. Cassie Travis. A baronesa dos lobos, próxima às margens esquecidas do Cosmodum. Travis liberou um ataque de presa selencionada durante a ruína da Metista. Uma investida que matou milhões de minhas irmãs. Não tenha piedade dela, Petra. Beleza? Olha aqui. Disponível dia 1. Dia 2. Eita, Petra. Não tenho nada, meu filho. Recompensas. Fúria da rainha, mais 150. Experiência, mais 4500. Tem aqui os emblemas da rainha. Os tonalizadores da rainha. Essa rosa dourada, se não me engano, eu tenho. Já. Dançarino de prisma, eu não tenho. Vamos ver aqui como vai ficar. Carrega aí, meu filho. Demorou, hein? Não vi diferença nenhuma. Mas firmeza. As armas não tem nenhuma disponível. Tem vários contratos aqui que pode fazer aqui. Dispois. Beleza? Ela tá diferente aqui. Lá em cima, no RSP, ela vai ficar diferente. Ela não vai ficar assim, não. Não sei porque ela tá aqui assim. Tá igual antigamente, né? Não tá com a skin nova dela, não. Pode ser outra emissária. Não pode ser a mesma, mas enfim. Tá da hora. Mano, boa sorte a todo mundo aí na Casa dos Lobos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like. Aquele favorito, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui!